Se você está montando o seu primeiro estúdio ou quer dar uma melhorada no que você já tem, hoje eu estou aqui para apresentar dois produtos que podem te ajudar nisso. A barra e o suporte de tripé para fundo infinito. A montagem do primeiro estúdio é sempre muito importante e nada melhor que investir bem em iluminação e num fundo infinito para fazer vários tipos de produção, tanto de foto quanto de vídeo. Mas independente de qual fundo infinito você vai usar, é importante pendurar ele num suporte. A gente tem aqui na loja um modelo para anexar na parede, mas hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um que é móvel. Perfeito caso você precise relocar o seu estúdio e também, obviamente, você não acaba machucando sua parede com furos usando esse modelo. Já a barra de suporte conta com 3 barras de ilumínio de 1 metro cada, podendo ser usada em partes ou em seu tamanho total de 3 metros quando os tubos estiverem interligados. Como o suporte é para tripé, você também pode estar adquirindo um tripé de iluminação com a gente para poder fazer a montagem. E é super simples, em 5 minutos você já finaliza a montagem do suporte e da barra. Daí é só escolher seu fundo infinito favorito e começar a produzir. E aí, curtiu? Então não se esquece de deixar o seu like e comentar nesse vídeo. E claro, também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Tchau!